Ao pisar na apropriadamente chamada Ilha do Assassino, nada disso muda, pois você se depara com lindos cenários de pintura que capturam perfeitamente a magia de uma praia de areia e águas mornas de azul petróleo. Enquanto você se lembra pouco de si mesmo, você imediatamente, ainda que temporariamente, se acomoda à ideia de que, talvez, afinal de contas, você realmente esteja apenas em um momento de relaxamento. Ao longo de toda a sua experiência, você interagirá com dois personagens que quebram a quarta parede, o narrador e o sempre sinistro oceano sim, literalmente, o oceano, que guiam, por falta de uma palavra melhor, você ao longo deste selvagem e maluco narrativa. No entanto, rapidamente fica claro que esses dois personagens onipresentes têm seus próprios motivos. Cheio de sagacidade, escrita fiada e total autoconsciência de quão estranha é essa história, você será apresentado a quatro assassinos do título principal, todos querendo cortejá-lo e matá-lo, tudo ao mesmo tempo, enquanto defendem seu caso. A aparência dos assassinos não é a única coisa que mudou. Eles tiveram um pouco de ajustes de personalidade também. Trapper é um atleta insuportável que sempre se coloca em primeiro lugar. Spirit acha a ideia de sociedade incrivelmente ultrapassada e Wright é terrivelmente tímido e patético. Todo jogo é incrivelmente irônico e certamente entreterá os fãs da história de sucesso de terror assimétrica. Como você pode esperar de um simulador de namoro, a jogabilidade em Oki on You é em grande parte escolhendo entre diferentes opções para mudar o desenrolar da história. Escolher a opção certa não é importante apenas se você estiver procurando por um final feliz, porque se você irritar um assassino o suficiente, ele fará jus ao título e o destruirá. Polar o diálogo e recarregar é fácil e agradável, então não se preocupe muito em perder o progresso. Oki on You. A Dead Bay da Eligta Dating Sim é algo que, como um fã de longa data de Dead Bay da Eligta, eu nunca soube que precisava até agora. Esta versão de universo alternativo desses assassinos e sobreviventes vira o que sabemos sobre eles de cabeça para baixo enquanto tentamos nos manter vivos. Desvendar o mistério da ilha do assassino e eliminar quaisquer possíveis romances desfavoráveis da corrida em liso, autoconsciente e completamente sobre a jogabilidade estilo reality show superior. As referências à Dead Bay da Eligta são abundantes em Oki on You, então se você é um fã de longa data, vai se divertir muito com todo o esforço que Psyu fez para impressioná-lo. Histórias, personagens e vantagens dos assassinos são todos mencionados ao longo de sua busca por amor, e eles certamente me fizeram sorrir mais do que algumas vezes. Meu principal problema com Oki on You é que eu acho que pode ser muito maluco. Às vezes, parece um pouco além de bobo, com o narrador constantemente quebrando a quarta parede e conversando com o protagonista, e o oceano recebendo muito tempo de tela e diálogo. Parece que às vezes está se esforçando demais e usa esses momentos idiotas para evitar ter que contar uma história abrangente que vale a pena.